Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando Nunca foi sorte, sempre foi Deus Puxa o fale, sanfoneiro Olha o raqueiro carcaraíbe E o vilonjo forró Segura Olha não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte Também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim, quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser eu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo Que vai ser dilapada esse ano É nós de novo É, é nós de novo É, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano É nós de novo É, é nós de novo É, é nós de novo Eu já falei Presta atenção Não chore não Porque esse ano vai ser dilapada Vai ser nós de novo Olha, não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus Não pule desse barco, continue remando É nós trabalhando, os contrafalando E Deus abençoando Eles não entendem o que aconteceu É que o povo aqui é forte, também nunca foi sorte, sempre foi Deus A sua inveja nunca vai me derrubar Eu sou assim, quem quiser pode falar Tá falando de mim, tá querendo ser eu Mas deixa eu te dizer que a voz do povo é a voz de Deus Comenta por aí, tá na boca do povo Que vai ser dilapada esse ano É nós de novo É, é nós de novo É, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano É, é nós de novo Vai ser dilapada esse ano É, é nós de novo É, é nós de novo É forró até o azar É vilão de forró E o raqueiro carcará Ei, chega aí, viu É nós de novo É nós de novo E a alapada vai ser grande Chorou Daí Almeida Divulgações Do Rio Grande do Sul A estourada das divulgações WhatsApp 055 999 15 99 62 Dois